Ai, cansei, eu vou sentar e relaxar as costas no chão E relaxar as costas no chão Olhar pro céu, ver as nuvens passando Devagar, respirar Mas de repente bate uma vontade de agitar 1, 2, 3, 4, 1 Quando digo, 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 não digo Diogo Na pia tem um prato, um pinto e um gato Pinga pia para o prato, pio, pinto e mi o gato Na pia tem um prato, um pinto e um gato Pinga pia para o prato, pio, pinto e mi o gato Tecelão tece o tecido em sete sedas e se é um tecido, aceita a tecida Na sorte do tecelão Tecelão tece o tecido em sete sedas e se é um tecido, aceita a tecida Na sorte do tecelão Um, dois, três, quatro Onde vocês vão? Sei lá, passear Quero ir também Então vem, ligue, lê, 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 lê Dica e feito, batendo no peito Pode mandar Quando digo dito, digo dito, não digo feito Quando digo feito, digo feito, não digo dito Quando digo feito, digo dito, não digo feito Quando digo feito, digo feito, não digo dito E quem cocoricô, cocoricô, quem não cocoricô, só no próximo um cocoricô E quem cocoricô, cocoricô, quem não cocoricô, só no próximo um cocoricô Maior, uê, aí, ó Alívio Foi tomar banho de sol Tava gostoso galera, tava gostoso lá no rio E agora que eu cheguei eu vou dizer um desafio Pode mandar! Uhul! A Clara Crocodila mordeu o dedão do pé do Arrigo Barnabé E pela cara da Clara, tinha a Julieta A Clara Crocodila mordeu o dedão do pé do Arrigo Barnabé E pela cara da Clara, tinha a Julieta Chu 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 A CIDADE NO BRASIL